E aí galera, beleza? Bom que traz mais um vídeo aqui pra vocês, é a Rafa Gameplay e hoje eu vim tá trazendo mais vídeo top pra vocês, tá? E hoje é uma gameplay de balde, beleza pessoal? Mas antes de tudo não esquece de deixar aquele like, inscrever-se no canal, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, beleza pessoal? E pode soltar a vinheta! Bom pessoal, já estou aqui no balde, né? E vamos lá então, começando, entrando nessa sala aqui, né? Vamos vir aqui, bora entrar aqui e... Vamos fazer a prova, né? Pronto, 8 menos 8, 0. 9 menos 8, 1. 7 mais 6, 13. Pronto pessoal, concluímos tudo, né? Vamos lá então, bora ir lá pra outra sala, né? Pronto, vamos vir aqui, né pessoal? Eu espero que vocês gostem muito, se vocês quiserem uma parte de hoje, comentem muito e dê muito like. Oi balde! Acho que é bem importante a gente pegar essas moedinhas, hein? Aí eu gastei... Aí ó pessoal, pronto, boa! Olha, vamos vir aqui ó pessoal, e vamos vir aqui e pegar 3 menos 7, menos... menos 4. 4 menos 2, 2. Ué? Que solução é essa, cara? Não tem nenhuma solução! Vou colocar qualquer número aqui. Eita, eita, eita! Ai, 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 ai! Oh man! Ai, eu vou ser pego! Eu vou ser pego! Ai! Nossa, esse professor Brault quer me pegar só porque eu errei a matemática aqui! Boa, boa, boa Não tá acontecendo nada Ai, 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 ai Nossa, pessoal Muito complicado, pelo menos estamos indo bem agora, né Mas precisamos escapar Precisamos escapar Nossa, que susto que eu levei Levei um susto, pessoal Espero que o balde não entre aqui Eu acho que ele vai entrar, hein Nossa, aqui não tem nada Melhor, ó, só me escondi mais Por causa do balde Ai, corre Eu vou ser pego Ai, não, não, não Ai, você pego Sai fora Ai, você pego Detenção, 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 detenção Não, não, não Eu vou vir aqui, ó Vou dar a meia volta aqui no balde Ai, eu vou ficar preso Cinco, quatro Ai, 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 ai Pronto, conseguimos fugir, pessoal Nossa, tá muito tenso, tá muito tenso Tá muito tenso isso Ai, o balde O balde Ai, eu tô sem nada Nossa, o balde apareceu de repente Eu levei um susto Esse balde aparece de repente Tá, beleza Bora entrar nessa sala escura aqui Tá, beleza Bora vir aqui Bora vir aqui Ai, não, 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 não Sai, sai Sai, sai, sai Sai, 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 sai Ai, pessoal Tô conseguindo escapar Tô conseguindo escapar Ai, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora Ai, 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 ai Pronto, conseguimos escapar Ui, não, não consegui não Uma, duas Três Quatro Cinco O balde vai me pegar, não vai? Cadê esse balde? Cadê o balde? Cadê o balde? Cadê o balde, cara? Nossa Eu tô procurando pelo balde Eita, eita, eita Eita Boa, o menino da atenção parou de passar Ai, 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 ai Corre do balde Corre do balde Corre do balde Corre do balde Ai, e o balde tá ali Ah, não Você pegou, você pegou Não, 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 não Detenção, cara E vamos na detenção Por que ter corrido? Ai, pessoal E agora, pessoal Precisamos correr do balde Urgente Ah, agora tem que esperar esses segundos, né Ah Nossa Pronto, pessoal Já estou aqui de novo no balde Oi, professor balde Oi, professor balde Tudo bem, professor balde Tudo bem, eu acho, né Bora vir aqui, pessoal Ó, pronto Vamos vir aqui E bora fazer esse livro Um menos zero Um Três menos oito Menos cinco Zero Pronto, aqui tá resolvido Pronto, aqui tá resolvido Aí, pessoal Vamos pra outra sala Já que é bem complicado essa sala aqui Eu quero saber pra que serve Agora Essa Essa Esse Esqueci, esse negócio aqui Esqueci Moeda Ó, pessoal Agora chegou a hora da verdade Vamos ter que correr agora Do balde Cinco menos sete Menos dois Um Complicou esse número Eu queria saber como que resolve Esse negócio Fui preso Ai, ai O balde vai me correr Atrás de mim Vai, 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 vai Ai, eu vou morrer Eu não quero morrer Opa, 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 opa Pega a moeda Ai, eu posso vir aqui E ficar olhando pra trás Ah, não, não Sai daqui, criança Sai daqui Ai Vai me pegar Vai me pegar Vai me pegar Vai me pegar É, quer brincar de pegar Pega, pega Quer dizer, pega, pega Não, pula corda Pronto, ó Estamos Escapamos Pronto, conseguimos escapar, pessoal Pelo menos, né Do balde Ai, ai, ai Será que eu vou conseguir vencer? Eu acho que tem Tem que ter um negócio Pra escapar, sim, né O balde, o balde, o balde, o balde O balde, o balde Ai, eu não quero morrer Não Nossa, por sorte Eu não tava correndo Eu ia tomar detenção Aqui eu não sei Com que funciona direito A enchar no pátio Da escola Pessoal Hum, estamos no pátio Da escola E se o balde vir E me pegar Eu estou É complicado Tá, beleza Deixa eu sair aqui Ah, não, 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 não Abre a porta Ah, não estou conseguindo fechar Não estou conseguindo fechar Não estou conseguindo fechar Tá, beleza O balde não está aqui Temos uma moeda Temos uma moeda Não, não vou se preocupar com a moeda Não Ó, pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita 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 Isso é muito Ai, que susto que eu levei Pronto, o balde não está aqui Que espero mesmo Nossa, pessoal Eu estou com medo De ser pego Pronto, pegamos uma moeda Pegamos uma moeda Tá, beleza Acho que o nosso objetivo É pegar O que é isso? Tudo bem Eu, hein Que saiu do negócio dali Saiu do negócio dali Ai, 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 ai O que é aquilo ali? Não, eu não vou gastar Eu não vou gastar Só estou com curiosidade mesmo Para saber o que é aquilo ali Ah É aquela menina Que pula Que pula Ai, eu vou ter uma escapatória Eu não vou ter escapatória Ah, vai Não, não, não Ela é muito rápida Ai, não, não Ai, o balde Não Não Eu vou ser pego Pelo balde Eu vou ser pego Nossa, quase que eu fui pego Eu acho que quase Fui pego Nossa, pessoal Esse balde Ah, não O balde está ali O balde está ali Pessoal O balde está ali Não posso parar por nada Pessoal Porque o balde está ali Pessoal Eu estou com medo De ser pego Pessoal Não sei o que eu falo Mas, pessoal Nossa Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Balde 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 Ai, de novo Não 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 Fui pego Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Inscrevendo isso aí no canal Ativando o sininho para não perder Nenhum dos nossos vídeos Se você também puder Compartilhar esse vídeo Com seus amigos eu vou estar agradecendo muito E o canal também Se vocês quiserem uma segunda parte Se vocês quiserem mais uma gameplay Segunda parte de balde Eu vou estar fazendo Entrem no nosso Servo do discord Seguem o nosso instagram Vai estar tudo Link na descrição Valeu a todos que assistiram esse vídeo Falou a todos e fui Tchau Tchau Tchau, tchau.